Correr. Pretérito perfeito do indicativo. To run. The pretérito indicativo tense. I ran. Corri. Eu corri. You ran. Correst. Tu correstes. I ran. Correu. Ele correu. We ran. Corremos. Nós corremos. You ran. The you plural. Correstes. Vós correstes. They ran. Correram. Eles correram. To run. The pretérito indicativo tense. Corri. Correstes. Correu. Corremos. Correstes. Correram. Using the verb to run in sentences in the pretérito indicativo tense. Corri. Eu corri. I ran on the beach yesterday. Eu corri na praia ontem. Eu corri na praia ontem. Correstes. You ran in the mountains yesterday. Tu correstes na montanha ontem. Tu correstes na montanha ontem. Correu. Ele correu. He ran to stay in shape yesterday. Ele correu para se manter em forma ontem. Corremos. 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 Nós corremos. Nós corremos juntos ontem. Nós corremos juntos ontem. Vós correstes na praia ontem. Correram. Eles correram. Eles correram nas competições ontem. Correr. Pretérito perfeito do indicativo.